Música Meu pequeno lugarejo, quanto tempo não te vejo Que saudade estou de ti Vivo sempre recordando, tristemente lamentando Tudo aquilo que perdi Nunca mais fiz serenata, seu luar da cor de prata Nunca mais eu contemplei Meu lugarejo querido, só tenho sofrido Desde quando eu te deixei Pra quem ama de verdade A cruel dor da saudade É a pior coisa que tem Às vezes penso em voltar Mas deseio encontrar Meu amor como pra alguém Meu pequeno lugarejo, quanto tempo não te vejo Que saudade estou de ti Vivo sempre recordando, tristemente lamentando Tudo aquilo que perdi Nunca mais fiz serenata, seu luar da cor de prata Nunca mais eu contemplei Meu lugarejo querido, só tenho sofrido Desde quando eu te deixei Pra quem ama de verdade Pra quem ama de verdade A cruel dor da saudade É a pior coisa que tem Às vezes penso em voltar Mas deseio encontrar Meu amor como pra alguém Cada uma hora que sabe Meu bem, não sabes quanto eu te adoro, nosso namoro é o que mais desejo. Sinto ciúmes quando estás com outro, queria ser dono dos teus beijos. Dizes que ainda sou muito criança, que só mantemos boa amizade. Mas eu confesso que tenho esperança, de ver meus sonhos ser realidade. Tu és de fato minha amiguinha, e fazes partidos em cantos meus. Eu não estou te pedindo muito, eu só queria um beijinho teu. Quando estamos brincando juntinhos, e sem querer pega em minha mão. Tu não calculas como bate forte, ô coitadinho do meu coração. Os teus olhinhos são pequenos astros, que me atraem a todo momento. Linda menina, seguirei teu rastro, até conseguir o nosso casamento. Tu és de fato minha amiguinha, e fazes partidos em cantos meus. Eu não estou te pedindo muito, eu só queria um beijinho teu. Ela é toda feita de pirraça, pirraça é tu, pirraça é tu também sou. Ela diz que não vem me procurar, estou sofrendo procurar, também não vou. Ela diz que não vem me procurar, estou sofrendo procurar, também não vou. Aquela ingrata foi tudo na minha vida, por causa dela procurei até tesouro. Agora não a quero nem de graça, nem que venha toda pintada de ouro. Agora não a quero nem de graça, nem que venha toda pintada de ouro. Ela é toda feita de pirraça, pirraça é tu, pirraça é tu também sou. Ela diz que não vem me procurar, estou sofrendo procurar, também não vou. Ela diz que não vem me procurar, estou sofrendo procurar, também não vou. Por causa dela eu atravessei fronteira, e fui chorando, agora cantando venho. Ela não serve nem para lavar os pés, do grande amor que agora nos traços tenho. Ela não serve nem para lavar os pés, do grande amor que agora nos traços tenho. Ela não serve nem para lavar os pés, do grande amor que agora nos traços tenho. Ela não serve nem para lavar os pés. Ela não serve nem para lavar os pés, do grande amor que agora nos traços tenho. Ela não serve nem para lavar os pés, do grande amor que agora nos traços tenho. Me devolvesse meu retrato e aliança, sem ter motivo de esprezar-se o meu amor. E com tristeza morrer minha esperança, serei também um eterno sofredor. Eu que julgava ser feliz com teu carinho, infelizmente meu castelo foi ao chão. Já pressenti que vou viver sempre sozinho, amargurando eternamente esta paixão. Nascemos com destino diferente, mesmo assim te entreguei meu coração. É triste amar alguém que não gosta da gente, e não sente o mesmo amor, mesma paixão. Foi justamente quem se deu entre nós dois, na realidade foi só eu que te amei. Jamais recordo as tuas juras de amor, porém querida nunca mais te esquecer. Nascemos com destino diferente, mesmo assim te entreguei meu coração. É triste amar alguém que não gosta da gente, e não sente o mesmo amor, mesma paixão. Foi justamente quem se deu entre nós dois, na realidade foi só eu que te amei. Jamais recordo as tuas juras de amor, porém querida nunca mais te esquecer. Música Música Menino enquanto eu te espero, eu te quero de coração. Música Não fique tão triste assim, você não desista de mim, não me deixe na ilusão. Música Toda hora e todo instante, está no meu pensamento, cada um dia que volta para o nosso casamento. Já lembro dos seus carinhos, que tanto me satisfaz. Música 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 Somente eu tenho um amor puro, é o futuro para você. Música Eu só quero seu carinho, eu só quero o seu carinho, sendo para mim sozinho, eternamente até morrer. Música 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 Tchau, tchau vou partir agora, tchau tchau pra quem fica Deus. Música 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 Você anda dizendo que está morrendo de amor por mim, confesso a verdade, oh que felicidade, ouvi você dizer-me assim, bendigo o momento de ter lhe encontrado. Música 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 Teu coração sempre me pertenceu Penso até que foi tuas amigas Ou alguma intriga de um amigo meu Teu desprezo assim sem razão Fez meu coração repartir em pedaços Mas se um dia quiseres voltar Até esperar estarão nos meus braços Sei que um dia virá um momento Do arrependimento e da compreensão Podes vir que o teu lugarzinho Está guardadinho em meu coração Pelo nosso amor tudo fiz Fazer-te feliz era meu ideal Mas agora me dá teu desdém Pagaste o bem que te fiz com o mal Saberei esperar com paciência A tua consciência irá te acusar Foi tudo intrigas malvadas Estás enganada, deves voltar Estou amando apaixonadamente a garota A filha de um vizinho meu Ainda sinto o coração batendo pelo grande susto O que ela me deu E hoje quando me encontrei com ela Ela me deixou bastante assustado Virou as costas e depois Virou as costas e depois me disse que entre nós Estava tudo terminado Sentiu o preto orvalhar Meus olhos ao me ver tão triste Ela então sorriu Então notei que era brincadeira Não lembrei que era Primeiro de abril Estou amando apaixonadamente a garota A filha de um vizinho meu Ainda sinto o coração batendo pelo grande susto O que ela me deu E hoje quando me encontrei com ela Ela me deixou bastante assustado Virou as costas e depois me disse que entre nós Estava tudo terminado Sentiu o pranto orvalhar Meus olhos ao me ver tão triste Ela então sorriu Então notei que era brincadeira Bradeira não lembrei que era Primeiro de abril Primeiro de abril Primeiro de abril Aquele dia que a conheci O seu encanto me surpreendeu Fiquei pra ela e dei um sorriso Notei que ela correspondeu Dei um jeitinho, cheguei perto dela E para ela me apresentei Apertei de leve a sua mãozinha Carinhosamente Então a beijei Naquele encontro senti em meu peito Brota novo amor, nova ilusão Aceitando e sentirei em minha alma O calor imenso de uma paixão Para seus pais já fui apresentado E para o meu maior contentamento Já celebramos nosso naivado E marcamos breve nosso casamento Aquele dia que a conheci O seu encanto me surpreendeu Fiquei pra ela e dei um sorriso Notei que ela correspondeu Dei um jeitinho, cheguei perto dela E para ela me apresentei Apertei de leve a sua mãozinha Carinhosamente Então a beijei Naquele encontro senti em meu peito Brota novo amor, nova ilusão Aceitando e sentirei em minha alma O calor imenso de uma paixão Para seus pais já fui apresentado E para o meu maior contentamento Já celebramos nosso noivado E marcamos breve nosso casamento Apertei de leve a sua mãozinha 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 Obrigado.